Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul Se oriente, rapaz, pela constatação de que aranha vive do que tece Vê se não se esquece pela simples razão de que tudo merece consideração Considere, rapaz, a possibilidade de ir pro Japão Num cargueiro do Loide lavando o porão Pela curiosidade de ver onde o sol se esconde Vê se compreende Pela simples razão de que tudo depende De determinação Determine, rapaz Onde vai ser seu curso de pós-graduação Se oriente, rapaz, pela rotação da terra em torno do sol Sorridente, rapaz, pela continuidade do sonho de Adão Onde vai ser seu curso de pós-graduação Onde vai ser seu curso de pós-graduação Onde vai ser seu curso de pós-graduação